Vamos lá galera, Infante aqui e bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield V Dessa vez jogando com o Tanque Voador, é o JU88C Tô jogando com o meu amigo também, o Imo Garcia, recomendo se vocês querem um canal bom de Battlefield V De Battlefield em geral né, o canal dele é muito bom, joga de tanque, infantaria, várias coisas né Então não custa nada dar uma passadinha lá né Tô jogando com o Tanque Voador porque esse avião aqui mano, eu adoro ele porque ele tira foto Ou seja, eu tiro foto de longe e revela a posição dos inimigos né Isso aqui é realmente muito, muito bom né, ajuda bastante porque esse jogo é muito poluído em relação à visibilidade Então é isso aí, espero que curtam essa partida Sabe que vai ser bom, então já deixa um like, já comenta aí pra dar aquela força E é isso aí, espero que curtam e fiquem com o vídeo Onde é o meu pingue? 22 Estranho, o pingue tá 24 Olha, eu peguei o JUCC e já matei mais do que eu matei em todo aquele tempo O BF109 Ele é muito bom cara, ele marca os alvos Se tiver alguém, eu morri, tomé flingado, até me fui, ataquei igual o idiota Ah pô, pega o back sem o motor e coloca o anti-fligger, toma 90 Pô, até hoje Pra farmar a melhor coisa, BF Tem um motor, um pacote anti-fligger Tu diz com coisa melhorada? Resistência exclusiva, de 15% É o suficiente né, pra tankar um fligger Sim, 15%, vai de 112 pra 90, pra 90 certinho O buff do fligger eles aumentaram 15% Ele diminuiu e vai voltar pro fligger normal O cara morreu de avião, pegou anti-aérea Selecionei o tank, boa Vou jogar o Tiger Sei lá Eu tentei achar cara, uma configuração boa pro Tiger Mas sério, é só o anti-tank Não dá, eu também Tem que ter um canister cara, só se tivesse um canister Mano, lançador de mina S, quem que usa biripi É, não, é, 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 os cara que fizeram esse jogo, eles tem sérios probleminhas cara Tipo, eles nunca jogaram o jogo E fazem os bagulhos assim, tipo, da cabeça deles Aquele gamer do caça noturno É, não, o tiro de costa do caça noturno Não, não existe coisa mais mesmo que aquilo O do avião do pacífico quer tirar pra cima, pra baixo É, não, faz dogfight, tipo, bagulho ridículo É muito meme, os cara que desenvolveram o jogo Ah cara, peço pro lado bom Só não tem lado bom Não tem É, avião com pacote altitude que não te dá pacote altitude É, é verdade, vai, nunca mais consertar, vai ficar bugado pra sempre Acho que vai ficar bugado pra sempre Acho que vai ficar bugado pra sempre Vamos ver o que dá pra fazer com Tiger Dá, dá pra tomar uma bomba de 4 mil do mosquito? O avião já foi Um bagão tá down Como jogar de Tiger, você pega ele Demora em meia hora pra chegar no lugar E toma uma bombada do mosquito Nossa, ele é muito grande, cara Caraca Nossa, muita gente ganha de Tiger Só fica marcando E aí Boa, valeu É, roubei tudo Roubou não, eu não ia matar com esse bagulho aqui não Boa Tem uma galera aí ainda Eu vi de relance É porque o problema dele é que ele é grande, cara Esse é o maior problema Esse é o maior problema E aí É, a bomba Tem uma gulha Se o caça noturno te incomodar, me avisa. Eu mato ele. Tá, eu retiro o que eu disse do Tag, ele não é péssimo. Ele é pior do que péssimo. Não faz sentido nenhum. Cara, nossa. O cano dele parece que tem menos splash que o do Valentine. É, velho, uma porra de 85mm dessa época. Era muito pra essa época. É o maior de todos os tanques. Aqui, 8.8cm. Não faz sentido, cara. Esse tanque era pra ter muita munição, um splash damage muito alto e a capsula hit ser assim, do jeito que ela é. Só que tipo, com... Não importa o ângulo do TDS, tá ligado? Sempre vai dar mais de 50 de dano. Aí talvez ele fosse competitivo. Não faz sentido. Ah, eu tô no meio do... Eu tô no... Matéli. Não, foi... É, foi dele mesmo. Eita. Não pode mirar. Tem que tirar na... No instinto. Vai. Pelo menos o tiro dele não cai tanto. Ah, o hit dele não cai nada, né? Às vezes a gente até compensa e não precisa. É. Uhum. Nossa, muito cara na... Golfe. Eu acho que... Ele vai ser bom se ele fosse... Ele é dependente de reparo. Como ele é um tanque alto grande lá. Ele é dependente de reparo. Ai, perdendo o bravo. Sai seus lixos. Sai seus lixos. Atenção. Perdemos o objetivo. Por que você não fica só na base te esperando passar? Eu vou passar de avião pra te dar flingada. Ah, por rir os noobs de avião passam na base. É! Não tem como. Ih, perdi bravo. A gente veio na base, né? Ah, não tem quem enferrou, cara. Não, não creio. Tem muita gente aí? Não, não tem ninguém. Tem, tem. Ó, tem uns três aí. Boa, valeu. Boa, valeu. Vou te dar uma carga, agora é nosso. Coitado, Ficadinha. Nossa, bravo lutou. Boa. Peraí que eu vou. Nossa, e lotou muito. Lotou pouco. Tá cheio de fumaça, não consigo espotar. Tô com um nego vindo de Alpha. Ai, sujou agora. Tenta te ajudar. Ah, deu o clear, eu acho. Tinha dois escondidos. Vou meter o pé daqui. Sozinho. Suicídio. Três tiros, três hits. Nossa, eu vou morrer pro cenário. Nossa, eu tenho que ficar de cabeça pra baixo. Fico seis dias. Uma vez eu caí assim, bem na valetinha. Explodiu, cara. Não desvirou. Tem uma raiva. Tá, agora eu vou morrer pra ajudar. Eu vou tentar te salvar. Passa mesmo demais. Tô morrendo. Tô morrendo não vou. Acima da ponte tem um monte. Vou comer outras em bala. Ah. Tentar espotar ver se tem alguém perto de ti mais. Acho que não tem. Eu espotei e não marcou nada. Acima da ponte. Só... Eu sou maco em cima da ponte. Vou dar igual a circada. Caramba, cara. Liga aí. Já levantei o reparo. Tá suave agora. Boa. Ah, eles tão... Tudo de bravo alpha. Uhum. Sim. Eu tive que pegar o hit. Peguei a PCR. Nossa, quanta gente na minha frente. Ah, pinguei. Na rua de bravo. Ai meu. Ah, os cara tão com alguma coisa que eu não consigo tirar foto, velho. Deve ter camuflar Jedi, mano? Ah, deve ter camuflar Jedi. Eu tiro foto. Tô vendo a olho nus, cara. E o jogo não marca. Não é porque tá muito perto? Sei lá. Ah, tem isso então. Não pode estar muito perto. Ah, o cara marcou. Pelo menos os cara de lá tão usando mais bazooka do que... Flieger. Cara bolado, é. Mas eu já tô assim, ó. Eu passo baixo já com o dedo no 3. Qualquer coisa eu já auto-rapado. Olha a tática. Olha a tática. Freia. Agora toma. Vai não, 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 não. Ah, errei. Quem é esse cara aqui? Por que pegou o bomber? Seu... Deve ser o Guimarães. O cara não vê muito. O cara vim de alfa infinitamente. É só olhar pra frente que brota a infanteria de trás. É, estão muito em alfa. Ele nunca mais vai pegar o Tiger? Hã? Nunca mais pega o Tiger? Não, não. Dá pra jogar, cara. É jogável, jogável. É difícil. Acho que é o tanque mais difícil de jogar. Pra freguer alto. É, né? Pra freguer... Por isso o pessoal não usa, né? É ruim pra freguer. Ele é bom pra ficar marcando outros tanques e tal, mas... É, anti-tanque. É. Mas não faz sentido. É que nem tipo um Speedfire VA e VB. Sim. O VA é muito bom pra controlar os aviões, mas não freguer. Porque a bombinha é meme. E pra freguer a fantaria tem que te aproximar. Ai, te aproxima e toma Flicker na cara. Ó, tanque delta... VB de longe tu mata. Não vi nenhum tanque inimigo nesse mapa inteiro. É. É que esses tanques tão lá. Acho que eles tão tretando direto. Ó, espotei um. Opa, já achei. Charmante. 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 Kingado. Quarenta. Um tank japonês é melhor. Matei o... Tanquezinho. Só pra dizer que eu não matei nenhum tanque nessa gameplay. Ah, tem um Sherman desmocado ali no pinguinho em delta, tá, então aí vai ser um Sherman morto, caramba, vai lotar em, é, bravo, eco, lotou firme, mais 10, lá ficou aquele montinho, nossa, muita gente, matei o Sherman, agora vou ter que ir lá, é ruim que a pera a gente vai matando um tanque, pode matar umas 10 de pantaneiro, ah, isso é injoso, na intercessão de bravo, eco, no morro subindo eco pra bravo, nossa, muita gente, sim, mano, tenta ir ali agora, rapidão, antes de recarregar, ó, o Guimarães levou uns 4 ali com o G6, sim, acho que deu um clue, ah, até errei um tiro desse, nossa, esse queria ruim agora, essa noturno tá no ar, ah, não, relaxa, tá no meio das ferragens aí, difícil de ver, né, tô, ó, hihun,гure round, pingado, mata ele agora, mata ele aqui, eu vou farmar, eu quero farmar, matar 100, incrível, try round destruído, ó, pinguei, tá tudo em cellula, oh, Ali é pingado, tem 4 sniper Boa boa Menina marcação, em cima de Apple Eu vi, eu vi Tem um... um... um tanque esquerdo eu acho Uma 30 Ah, tira do ladrão na ferragem Tô variando Nossa, muita gente aqui, ó É... germa destruído Ó, deve ter um chato na base, quer ver? Sempre tem Caramba, nossa... ai, tomei dinamite Não, não to dinamite não, prime Tem que ver Quase vencemos, não parem agora Quase vencemos, não parem agora Ué, to gravando em 100... 100 mil bitrate Caraca, impossível, vai dar aqui 400 gigas Não, 27 gigas Mano, eu gravo a 30 no máximo É que acho que melhor a... 16 mil o quê? É 4K 100 FPS? 16 mil? Não... 4K é 30 mil Não, 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 100 mil É, o que eu gravo é 30 mil contra 2 mil Matei mais na Delta Ah, eu quero matar 70, só mais 2, só mais 2 Última virada Delta, Delta, vai Delta, vai Delta, vai Delta, vai Delta Enviei pra tu Não, a gente era logo agora Ah, não, é avião Tranquilo Só frear e já era Ah, tá cheio dela As cards Elsa morreram É, tem, tem mais ainda Ai, vai bater, vai bater Não, não 6x9, 6x9 Ah, eu morri, filho da puta Nossa... Face bag, não é isso, lixo A D162 Nah, estragou a gameplay Gameplay, lixo Ah, eu tô de médico Ainda porque eu não tô de sniper Com o sapatão Pô, o tanque ele não tem Esse tanque não tem depressão ali Não vira pra baixo Tentando arrumar um ângulo aqui Só que eu não Ai, eu matei 70 carcinha Ai, eu morri Não, salva, 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 salva Meu corpo, meu corpo, meu corpo Vou salvar, salvar Tá no meu corpo, cara Acabou Tá bom Tá bom Não, mas fica barra 2 Fica barra 2 No placar de pontos É barra 3 aqui Não, não, não Quando tu vai lá no menu Vai ficar barra 2 Ah... Não aperta tab, não aperta tab Deixa só o placar de pontos Que isso 70 barra 2 Ô, louco Muito easy Aí eu corto aquela parte do 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 barra 3 Gostou do Tiger? Melhor tanque? Cara, deu pra fazer 36 Sei lá, cara O que ele faz, todos os outros tanques fazem melhor Né?